Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tiojohn, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tiojohn Fight E o game da vez é esse que também foi um jogo bastante pedido por vocês já há algum tempo no canal É o Grubon Fight, um jogo da série, é um do jogo da série Power Stink que foi lançado para o Saturn Se não me engano é o terceiro jogo da série Power Stink que foi lançado para o Sega Saturn Inclusive faz uso do cartucho de 1 Mega de RAM Bom, esse game ele usa um esquema mais ou menos parecido com o do X-Men vs. Streets Onde você pode jogar com dois personagens e trocar deles no meio da luta a hora que você quiser É um game bastante interessante, foi criado pela Atlus em 1997 E a conversão do Saturn, como sempre, é muito boa, bem próxima à versão do arcade O problema dele é que ao contrário de outros jogos que fazem uso de cartucho de RAM O load nesse game aqui é um pouco longo demais Porém, nada que atrapalhe a diversão É um jogo bastante divertido, bem interessante, tem gráficos bem legais E a possibilidade de jogar com dois personagens ao mesmo tempo, assim como o X-Men vs. Streets Dá um charme a mais no game Fora isso, algumas músicas dele são muito boas, são bem interessantes E vale a pena dar uma conferida Bom, chega de baixo papo, vamos para o game? Vamos embora então Vamos conferir esse game? Vamos lá Como o game tem alguns loads meio grandes, eu vou dar uma editada nesse vídeo Para não ficar tão chato nas partes que tiver que carregar, tá ok? Vamos lá, vamos direto para a nossa jogatina E aí temos um panteão do personagem O tempo é bem curto para escolhê-los Então vou dar uma passadinha bem rápida Tem essa Solis, que é um personagem bem interessante Uma policial que anda quase pelada Tem esse guard timer aqui Que é bem interessante a história dele Mas vamos deixar para uma outra hora Para contar a história dele Na verdade eu fiz um vídeo sobre os jogos de luta Que não são da Capcom nem da SNK E que faziam uso do cartucho de RAM E é bem interessante Ficou bem um vídeo bastante interessante Que eu recomendo para vocês vejam Caso eu ainda não tenham visto É um jogo que dá para fazer bastante combo Se você dá uma corrida em Roryugen Dá para fazer esse especial cheio de hit É um jogo bem interessante Para trocar de personagem perto dos dois botões fracos E podemos jogar com esse personagem aqui Esse rockeirinho aqui Bem interessante A animação do jogo não é lá essas coisas Até porque o jogo faz uso do cartucho de 1 MB de RAM apenas Não de 4 MB que deveria ser o mínimo Mas em comparação com o arcade Está bem parecido O arcade também não faz uso de grandes animações Assim em relação a do Saturn não É basicamente a mesma coisa É um jogo bem divertido Vale a pena conhecer Caso você ainda não conheça E as primeiras lutas como sempre São bem facinhos Dá para tirar de letra Como eu estava dizendo Eu fiz um vídeo sobre os jogos Que não são da Capcom nem da SNK E fazem uso do cartucho de expansão de memória RAM E esse aqui é um deles Um desses jogos que Fazem uso do cartucho de RAM E não são da Capcom nem da SNK E eu conto um pouco da história desse jogo Inclusive sobre aquele Gartimer que eu estava falando ali Ele tem um par gay Ele tem um casal gay Ele faz par gay com outro personagem do jogo É bem interessante a história Dá uma conferida Se você puder Se não tiver interesse Dá uma conferida nesse vídeo Que eu vou deixar no card Para você assistir Vamos fazer uns combins bem interessantes Nesse jogo aqui Inclusive arremessar o personagem Arremessar os inimigos que estão caídos Você vê que o inimigo continua na tela Você bota para baixo o soco ali Dá para pegar o corpo do cara E arremessar na cara do inimigo ali Toma, segura aí Segura aí, otário Toma Show Bem legal Um jogo bem legalzinho Bem tranquilo de jogar Vale a pena conhecer Como sempre eu estou jogando Não sei se eu mostrei para vocês No Saturno Real Estamos aqui com um controle branco Controle excelente para jogos de luta E Saturno sempre teve bons controles para jogos de luta Tem aquele pequenininho O pessoal já conhece A gente adora aquele controle pequenininho E tem esse aqui O grandão Esse fete aqui Que serviu de base Até para o controle do Dreamcast Para quem não conhece Ó o Genkidama Especial da Genkidama Muito legal Inclusive ele faz uso de gatilhos analógicos e tudo Todo jogo faz uso desses gatilhos analógicos aqui Esse gatilho analógico aqui Só mais para jogo de corrida mesmo Inclusive ele tem aqui Pode ser usado para trocar de personagem De modo rápido aqui Nossa Já bolou Toma Segura aí teu parceiro Tá te chamando aqui O jogo é bem tranquilo Bem facinho de jogar Vale a pena conhecer esse game E aí vamos para mais uma luta Uma das coisas que atrapalhou O maior sucesso dessa série Power Steak Um dos detalhes Foi porque cada jogo que saia Saia com um nome diferente Para quem não sabe Tem o primeiro Chamado Power Steak Eita A mulher Essa mulher lembra até A chumli do Pocket Fighter Que vai mudando de roupa A medida dos golpes Caraca O especial dela Maldito Vai tomar a gente Dama na cabeça Eita Deixa eu trocar aqui Eita Não deixa eu trocar não O local já está começando A engrossar Vou jogar sério aqui Porque o Micron já Parou de brincar Já há muito tempo Comigo Ui Nossa A morte Os especialistas Estão bem engraçados Como eu estava falando Cada jogo que saia Dessa série Acabava saindo com um nome Diferente O primeiro era Power Steak O segundo Já não me lembro Eles ficaram Power Steak 2 mesmo Mas aí teve esse Groban Fight Que foi o terceiro da série Toma Aceita Que maluco E teve também o Matrimeli Que é outro jogo da série Power Steak Mas com outro nome Para vocês verem Power Steak Groban Fight Matrimeli Muita gente nem sabe Quais são os jogos da série Power Steak De verdade Porque cada jogo Sai com um nome diferente Acaba que muita gente Nem sabia direito Ah isso é jogo da série Power Steak Muita gente pergunta Caraca Toma Maldita Uou Matou Está ficando amigo Segura aí Caraca Tomou Tomou Morreu Que sorte Então isso atrapalhou um pouco Para essa série Se tornar mais conhecida Outra coisa que atrapalhou Além de eles mudarem o nome Em cada jogo Que saiu dessa série Foi que os personagens Também Iam sempre mudando Poucas vezes Eles mantinham Os mesmos personagens Caramba Com exceção de alguns Um que está sempre Em todos os jogos da série É essa velha maldita A Otami Essa velha maldita É uma das que Ai Desgraçado Ela está desde o primeiro jogo Perturbando todo mundo Aí Caramba Especial dela Confusão Vale funk Em cima da gente Caraca Maluco E esse especial dela De ficar mais jovem Também Isso aí É uma coisa que tinha Na série Pelo menos no primeiro jogo Ela dava um beijinho Na gente E ficava jovem Caraca Maluco Fica difícil Fica difícil De virar Sem dar Continua assim Já tem um time Ele para ganhar Lembra que eu ganho Esse cara aqui Olha que não troca Tomara que vai até o final Até morrer E impedir a troca Dele Cara Defende não Maldito Caraca Chapelou Maluco Agora velha Maldito Maldita Cara Aí Como é que ela Não dá sangue Maluco Ah Matou Tinha que ser Maluco O que é isso Cara Perdi Brincadeira Cara Ficou jovem E aí Vamos de novo Vamos tentar Vamos ver se agora A gente consegue Se essa velha Maldita Não ficar roubando É um sangue Para caramba Pelo menos estou Um pouco mais na vantagem Agora Só tem que acertar Pelo menos os golpes Isso é importante Miserável Velho da bengala Maldito Toma Caraca Tomou velho Vamos brincar com essa velha Ele é maldito Até o Falco Tentou roubar Agora Não tomou Especial Caraca Vocês estão vendo Que ele está roubando Vocês estão vendo Que ele está roubando Não consigo fazer nada Caraca Caraca Maluco Toma Maldito Desgraçado Caraca Meu Deus Deixa eu trocar não Maluco Ah vai começar não Vai começar não Maluco Velha do inferno Caraca Caraca Velha maldita Quase que me ganha de novo E aí como eu falei O guard tamer Junto com o parceiro dele Ali atrás Demian se não me engano Não lembro agora o nome dele Ah já começou roubando Já né O bicho rouba muito Caraca Maluco Vai matar meu personagem Eu não fiz nada Arranquei um sangue dele Desgraçado Maluco Que isso Cara Está só no normal Tá no hard não Tá no hard não Caraca O jogo rouba muito Maluco Acertada Maluco Ah pega o especial Pega o especial Caraca Já começa roubando Maluco Meu Deus Deixa eu fazer nada Maluco Pega Pega Por favor Pega Nada Mais um continue E aí vamos de novo Vamos ver se a gente consegue Ganhar deles agora O bom Que eu não preciso vencer Esses dois personagens Só precisa vencer Um deles No caso aqui O guard timer Mar ladrão Era isso que eu queria fazer Cara Meu Deus Cara Deixa eu fazer alguma Coisa Cara Meu Deus Bicho roubado Maluco Aí Maluco Como é que faz isso? Como é que escapa disso? Ele escapa de tudo que a gente faz Pegou 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 Realmente pegou alguma coisa Né Aceita alguma coisa Maldito Não é possível Não é possível Que ganhou na sorte Vamos fazer um Rory ali Desculpou Parado Socorro E ganhou Na sorte Mas foi E agora vamos enfrentar Isso aí O chefão final É uma das formas dele Se os outros estão roubando Tudo que pode Imagina esse aqui Agora O chefão Apesar de que ainda é a primeira Forma dele Vamos torcer para a gente Conseguir ganhar Sem perder Nuita coisa Tentar com o outro Para não perder muito Ah Miserável Maluco Bicho Chato Também que não perdi tanta coisa E aí vamos ter que enfrentar O nosso amigo Parecido com o que acontece No X-Men's Street Um pouco parecido também Mas na verdade Agora sim a gente vai enfrentar O chefão final O próprio Capiroto E ele domina o nosso amigo O que atrapalha Essa versão do Saturn É a quantidade de load Tem muitos loads Já tiramos a metade Do sangue do nosso amigo Aproveitar para tentar Matar de lado Um deles agora Foi De cara Meu Deus Jesus Já não consegue Todo já Caraca Maluco Já foi É muito roubado Esse último chefe Vamos lá Vamos lá O que é que a gente foi Obrigado a enfrentar de novo Amigo Nossa Agora ele veio com a ninja cheia É uma roubadeira Sem tamanha Ainda perdemos um pouco de sangue Para esse cara vir roubando Agora tudo Meu Deus Deixa eu bater Maldito Não era isso Caraca Meu Deus do céu Cara Isso é muito roubado E mais uma vez Vamos lá Só assim Consegui escapar ainda Que engraçado Só não sei perder nada Com certeza o cara vai roubar Ai mano O que eu estou falando Caraca Metade do sangue Bicho roubado Maluco Ai Por que o bicho me pega Cara Que agarrão é esse De nada Caraca Roda do demônio Você achava Akuma difícil Olha só Maluco Qual o espaço Que eu tenho Para bater No cara ali Não Caraca Maluco Olha Mentira Maluco Ele passou por dentro Por que ele passou por dentro Ele passou por dentro Miserável Não tinha mais nada Cara Vamos lá Mais um continue Só assim Mão Também não perdemos nada No primeiro No primeiro Tocou Maluco Sorte Malandro Caraca Caraca Matou Maluco Que sorte Cara Aceitou Caraca Meu irmão Que chato Cara Caraca Que sorte Que aceitou Ali A Dick Dama E é isso aí Galera Com o final do game Eu vou me despedindo De vocês Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Desse game Se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Pois isso ajuda Bastante o canal E se não está inscrito E gostou do conteúdo Não esqueça De se inscrever também Para acompanhar Nossos vídeos E também Não esqueça De comentar De dizer aí Nos comentários Que outros jogos de luta Vocês gostariam De ver o Tio John Jogando nessa série Agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau tchau Galera Tchau